Vamos! Vaqueiro sem cavalo não derruba por chão Sabe o seu meu povo Eu tô com saudade dessa rapaz E começou a vaquejar minha galera acompanhada Eu aqui sem você De classe madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em se ver Eu até já tenho cantado e passou da mulherada Procurei o amor Já que não era certo eu acho que deveu zero Por logo tô quem falou Oh, 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 oh Quem sabe quando eu quero ver Vaqueiro sem cavalo não derruba por chão Vem cá, joelho, não dá porco Porque eu não darei mal pra cá, meu rio Queiro sem cavalo não derruba por chão Puxa, compadre, vai simbora E começou a vaquejar minha galera acompanhada Eu aqui sem você De classe madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já tenho cantado e passou da mulherada Procurei o amor Já que não era certo eu acho que deveu zero Por logo tô quem falou Oh, 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 oh Vaqueiro sem cavalo não derruba por chão Vem cá, joelho, não dá porco Porque ele não dá pra cá Passa pra cá, joelho, não dá porco Queiro sem cavalo não derruba por chão Ora, compadre, vai Vem cá, joelho, não dá porco Chegou a festa lá em dia 3 de dezembro Oh, 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 oh Queiro sem cavalo não derruba por chão Tchau, 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 tchau